E aí turma boa, tudo bom com vocês gente? Deus abençoe cada um Novilhas aí pessoal, a venda tá certo? Um gadozinho a já em ponto de fazer cobertura aí ó Show de animais aí viu gente Pessoal esse gado aí É de Mateus Tenório, vou deixar o contato dele aí Carrotada toda espetacular aí que nem vocês estão vendo Com muita linhagem aí, né? Um gado muito bom aí Pessoal o lote, você compra no lote É a 3.700 É a pedida viu gente Quem tiver interesse no animal Ligue E vocês vão conversar com ele Sobre o preço, tá certo? Que pedir não é vender Tá certo gente? Agora só ligue quem realmente tiver interesse Porque tem gente que liga E às vezes quer Dá aqui a 60 dias, 30 dias Não sei quantos dias Eu quero comprar esses gado Ele tem pra vender hoje Depende de ser ele ou qualquer outra pessoa Tá certo gente? Aí é pra vender Se aparecer cliente hoje Ele vende hoje Se aparecer amanhã Ele vende amanhã Tá certo? Aqui é pra gente ir vendendo Colocando um novo lote Viu? O gado todo bom Todo espetacular O gado com muita genética Muita linhagem Tá localizado na região de Águas Belas Pernambuco Tá certo? E Tem uma rio via Já grande aí Já E pode fazer cobertura Já Viu? O gado todo show Olha aí Que bezerrada lord Muita qualidade Aqui é o canal Simão Pecuarista A gente tá aqui Pra Colocar esse Brasil Pra crescer Gente Viu? E Agradeço a vocês Estou proporcionando Uma oportunidade Pra quem Tem interesse Ligado Peço a vocês Que vão se inscrevendo Deixando aquele joinha E vão compartilhando Pra que a gente Possa ir bem mais longe Deus abençoe vocês Pessoal E até o próximo vídeo Aí Tchau